Olá gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Estou aqui fazendo esse vídeo hoje para vocês para desvendar um vídeo que anda circulando nas redes sociais aqui no estado do Ceará a respeito de duas onças. As redes sociais aqui no estado do Ceará mostram duas onças andando no asfalto, tranquilamente. Nos vídeos publicados dizem que é aqui no estado do Ceará. Diz assim, vídeos que circulam nas redes sociais mostram onças pintadas andando calmamente. Um áudio acompanha o vídeo afirmando que elas estavam em Catuana e o Marituba, limite dos municípios de Calcai e São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. Até aí, tudo bem. As imagens são reais, as espécies são lindas e, sim, elas já habitaram no nosso Ceará. Mas, segundo pesquisa de Instituto de Proteção Animal, elas estão extintas no Ceará e não são vistas por essas bandas há mais de 20 anos. O fato é que, sim, pode ser que elas estejam passeando pelos lados do Ceará, mas nas seguintes hipóteses, aqui me coloca o blog. Primeiro, foram trazidas ilegalmente para o Ceará e fugiram. Segunda, segunda hipótese, fugiram de algum zoológico no Ceará ou de residência de algum criador ilegal. A terceira hipótese diz, na pior das hipóteses, elas andaram e muito até chegar ao Ceará e, para que isso acontecesse, elas teriam que percorrer distância de mais de 2 mil quilômetros. Ou seja, o blog colocou as imagens, mas não pesquisou se são reais ou não. Então, ele colocou e disse lá que pode ser verdade ou não, segundo está lá na postagem. Mas, gente, na boa, é fácil pesquisar. E essas imagens não são aqui do estado do Ceará. Elas não foram vistas aqui no estado do Ceará. Então, atenção, atenção, vocês que moram naquela região de Catuana, o Marituba, nos limites entre Calcaio e São Gonçalo do Amarante. Gente, não tenham medo. Fiquem tranquilos. Eu pesquisei e essas imagens foram postadas no Facebook Jardim Notícias Online. Que diz assim, ó, casal de onças pintadas que atravessava a rodovia é flagrado por motorista na BR-262 e viraliza na web. Aqui diz, um flagrante raro e emocionante foi registrado por um motorista que trafegava pela BR-262 entre Corumbá e Campo Grande. Na noite de domingo, dia 18, Luiz Cláudio Gonçalves, do Nascimento, o motorista que filmou com seu celular o momento que as duas onças atravessavam a pista. Surpreso e emocionado com a imagem que se apresentava à sua frente, o motorista relatou em imagens que foram compartilhadas nas redes sociais que foi a primeira vez que teve um encontro com o maior felino das Américas. Então, gente, essas imagens dessas onças, como vocês estão vendo aí acima, foram feitas no Pantanal Mato Grosensei, né? Beleza? Então, nada de medo. O pessoal da região de Umarituba, Catuana, Limites, que faz aí só um monstro do Amarante e Calcaia, não tenham medo. Essas imagens não são aqui do Ceará, não foram feitas aqui no Ceará, tá bom? Então, só pra deixar bem claro pra vocês que esse vídeo aí é fake news aqui do Estado do Ceará. Foram gravadas lá no Pantanal Mato Grosensei no ano passado. Nem tô acreditando. Pela primeira vez na minha vida, casal de onça aqui. Tá rogindo, ó? Que lindo! Foram a primeira vez na minha vida. Top, 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 mano. Olha, cara. Tá bom, vambora. Oi. Boa, vai passar ela. Oi, oi. Tá bom? Um abraço. Valeu. Estarei aqui postando vídeo pra vocês, dizendo se é falso ou verdadeiro. Um vídeo que for falso, eu vou pesquisar e vou falar aqui pra você ficar atento e ficar ligado. Um grande abraço. Dê um bom dia. Boa segunda-feira. Tchau.